Com o seu programa em foco falando de evento. No último dia 28, aconteceu no Adres Hotel o lançamento da revista Minha Cidade, idealizada pelo empresário Leandro Sena. Vários políticos, jornalistas e membros da sociedade goiana estiveram lá prestigiando o evento. Primeiramente, quero cumprimentar seu idealizador maior, que é o Leandro Sena. Essa pessoa sensacional, empreendedora e que com essa ousadia vem suprir uma lacuna muito grande nos veículos de comunicação. Principalmente essa revista, vem em boa hora, em bom momento e eu acredito que é sucesso absoluto. Olha, eu achei a revista interessante, Minha Cidade, matérias interessantes e eu achei legal que já está cheia de publicidade. É mais uma revista, né, que o Goiânia precisa de mais jornais, mais revistas. Eu acho que vai ser sucesso. Eu acho que é um trabalho pioneiro que o Leandro faz e nós temos que ressaltar isso. No momento onde é discutido tanto a questão do tema do desenvolvimento, da necessidade do Estado crescer e da necessidade do fortalecimento dos municípios, esse projeto do Leandro, ele possibilita isso. Que é o município se divulgar, nós, goianos, nos conhecermos melhor, acho que isso é importante. Eu vejo com muito bons olhos, Leandro Sena é um empreendedor, é uma pessoa que sempre tem tido boas iniciativas, em prol da sociedade, da coletividade. Então isso realmente não se podia esperar outra coisa dele, algo realmente de qualidade, uma revista com bom conteúdo e sobretudo com uma boa qualidade, que é o que todos os leitores merecem. Agora eu tenho a honra de entrevistar ele, que é o idealizador da revista Minha Cidade, e depois de tantos depoimentos maravilhosos que a gente acabou de ouvir, ele vai explicar um pouco melhor o objetivo da revista. Tudo bem? Boa noite, Leandro, é um prazer estar aqui com você. Kezer, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, nas nossas atividades, nossos eventos. E hoje em Goiás, precisamente na capital Goiânia, estamos lançando uma mega revista com qualidade, com diferencial, que com certeza vai marcar muito os municípios goianos do nosso estado, Minas Gerais, Tocantins e Brasília, que é a revista Minha Cidade. A revista chega com conteúdo, com 10 colunas fixas, falando sobre gastronomia, com chefe Willian, com política, com listas AS, cultura, meio ambiente, turismo, esporte e outras colunas. E temos hoje, graças a Deus, vários anunciantes, patrocinadores, nessa primeira edição, que chegamos a 72 páginas. Então a revista tem uma equipe, graças a Deus, de jornalismo, uma equipe de trabalho que vai estar direcionando o que é de melhor para atender o nosso público, que é o leitor da revista Minha Cidade. Eu gostaria agora que você explicasse para o pessoal que está em casa, está vendo aqui a revista, está vendo esse lançamento maravilhoso, como que eles têm acesso à revista? De repente eles querem ter essa revista na sua casa, na sua empresa? Pode entrar em contato com o telefone 395-1272, telefone 395-1272, estamos à disposição. Obrigada, parabéns, o lançamento está lindíssimo. Hoje a gente percebeu o quanto você é amado, você é querido, você que se recuperou, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer a cada um de você que está aí, telespectador, que rezou, que orou, que fez suas preces para a minha cura, que eu tive agora recentemente uma meningite bacteriana gravíssima, em coma, e graças a Deus, Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida, estou aqui restaurado, me recuperado, sem sequela nenhuma. Meu muito obrigado a cada um de vocês por essa oração, e hoje estou aqui, graças a Deus, com saúde, com vida, graças a misericórdia de Deus e as orações de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Nossa, que legal, né? A revista Minha Cidade, que fala sobre a nossa cidade, com tantas informações, tudo o que precisávamos e estava faltando, né? Parabéns mais uma vez ao Leandro Sena, nota 10 para essa revista, hein?